A gente sabe que uma obra desse vulto, dessa relevância, acaba tendo esse tipo de coisa mesmo. Fizemos um processo licitatório extremamente cuidadoso, que deu direito a todos os licitantes de fazerem os seus recursos, questionamentos. Alteramos para aperfeiçoar o projeto, depois proclamamos o resultado, ainda assim o consórcio derrotado de maneira injusta, indevida e contra a cidade. Foi a justiça, questionou na justiça. Nós conseguimos reverter essa decisão judicial e hoje nós não apenas estamos assinando a ordem de serviço, mas como vocês podem ver, as máquinas já estão aqui, o trabalho já começou. Salvador, se Deus quiser, nós vamos ter já no próximo ano de 2019, Salvador com o seu centro de convenções. A nossa capital não vai ter mais o que aguardar. Vamos colocar um ponto final nessa triste novela que tanto prejudicou a nossa cidade, que tanto comprometeu o turismo de Salvador, que tanto nos fez parar no tempo, em termos inclusive de geração de emprego em todo o setor do turismo. Então, Salvador não pode mais esperar. A prefeitura assumiu a responsabilidade, fez o que o governo do estado teve 12 anos para fazer e não realizou. Nós então mostramos que ao invés de estar fazendo muita propaganda na televisão, como é o caso do governador, a gente responde com obras, com ações e com realizações concretas. Imagino a dor de cotovelo que agora está Rui Costa, de ser testemunha de que a prefeitura está fazendo aquilo que ele não foi capaz de fazer. Vamos fazer em tempo recorde, porque Salvador não pode mais esperar. E já em 2019, vamos estar, se Deus quiser, realizando congressos e eventos de barata internacional. Já temos, inclusive, conversas com diversos grupos interessados em fazer eventos aqui. Nós vamos correr para cumprir os prazos.